Bom, já que estamos falando sobre investigação e também responsabilização, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede a abertura de investigação contra o governador do Distrito Federal, temporariamente afastado, Ibanez Rocha, ao Superior Tribunal de Justiça. Repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, trazendo as últimas informações. Qual o objetivo desse pedido de investigação? Bruno? Identificar os responsáveis, viu, Tiago? Tanto o envolvimento do governador afastado, Ibanez Rocha, se ele tinha o conhecimento do risco de invasão, sobre o número do efetivo que seria necessário estar de plantão no final de semana, e sobre esses relatórios que estavam sendo levantados durante as últimas horas e a última semana. Ibanez Rocha diz que estava recebendo informações, agora é entender se ele foi enganado ou se ocultaram informações. Esse ritual de Augusto Aras é muito normal, enviar ao STJ, já que é o órgão responsável em investigar e julgar os governadores representantes dos estados. Então, já foi enviado isso ontem, na segunda-feira, dia 9 de janeiro. Lembrando que Ibanez Rocha, ele foi afastado no último domingo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse afastamento que vai durar 90 dias. Então, diante disso, ele chegou a emitir uma nota, dizendo que jamais esperava e que nunca ele chegou a concordar com um tipo de violência, assim como essa invasão ocorrida aqui no Congresso, no Palácio do Planalto e no STF também. Então, já foi enviado essa solicitação para que haja uma investigação. Então, esse é mais uma decisão, ou seja, é mais um outro episódio que a gente vai acompanhar e saber o resultado também, qual é o real envolvimento, se Ibanez Rocha tinha ou não o conhecimento dessa invasão aqui na capital federal. Tiago? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações de Brasília. Bruno Pinheiro, até já.